Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas na Hora o doutor Gerson Fonseca, presidente da Algas. Antes de mais nada, doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de saber, a gente fala tanto, a gente está vendo aí essas manifestações de taxistas, o preço do gás. Existem motivos para que o preço do gás aqui em Alagoas chegue a 1,59, enquanto que em outros lugares se fala que chega a ser 99 centavos? Como é que é isso? Tudo bem, doutor Gerson? Obrigado pelo convite, Dres. Na realidade, nós precisamos entender o que é que ocorre nessa cadeia do GIV. Nós temos aí várias parcelas. A primeira, a commodity em si, o gás natural, a molécula, o produto. A parcela seguinte é a parcela da margem regulatória, que é o que compete à concessionária de gás, ao gás, a parcela dos tributos e aí então a parcela que compete aos postos e distribuidores de combustíveis. Ao gás entrega a todos os postos e a todos os distribuidores de combustíveis, a 86 centavos. A partir daí, nos postos, ocorrem outras operações de compressão e de abastecimento dos veículos. Nessa parcela dos 86 centavos, que mais uma vez é entregue igualmente a todos os postos e distribuidores de combustíveis, apenas 16 centavos é que realmente ficam com ao gás. Ressaltando que isso não é lucro, isso é a margem regulatória com que ao gás trabalha e é com essa margem que realizamos todos os nossos investimentos, que cobrimos todos os nossos custeios e também a rentabilidade da empresa. Agora, até para se chegar ao preço, por exemplo, da commodities, é claro que isso não depende de uma ação única da ao gás. Isso passa por um conselho, onde a própria Petrobras estabelece, o governo do Estado, enfim, todos os demais integrantes desse conselho definem esse valor. Não é mais ou menos por aí, de acordo com a planilha pré-estabelecida? Não, André, na realidade a Petrobras é livre no mercado para praticar o preço que ela quiser. Então, a parcela da commodity é livre no mercado, a Petrobras simplesmente comunica o valor que ela estará praticando, tem influência em variações cambiais, o petróleo no preço internacional, uma cesta de óleos que competem com o gás natural. Então, existe uma fórmula que ela aplica, mas ela é livre no mercado. Essa parcela não é regulada. A única parcela que é regulada é a margem regulatória do gás e que há 20 meses não sofre qualquer tipo de aumento. Agora, no caso, por exemplo, de umas outras questões, como que aconteceu recentemente no sul do país, onde o gás que é importado da Bolívia teve que ser canalizado para as termoelétricas, para suprir exatamente a questão da energia elétrica. Isso afeta aqui, por exemplo, nós que somos um Estado produtor, nós também somos afetados por essas crises internacionais? O nosso contrato de suprimento com a Petrobras, ele comporta todos os volumes que nós estamos comercializando. Então, temos um contrato de 510 mil metros cúbicos de gás por dia, que suporta vazões instantâneas de até 612 mil, e comercializamos hoje aqui em Alagoas 490 mil metros cúbicos de gás por dia, contemplando os quatro segmentos. O segmento residencial, o segmento veicular, o segmento industrial e o segmento comercial. E, notadamente, o segmento residencial, por exemplo, é um segmento de baixíssimo volume, precisa de uma grande quantidade de clientes, mas de baixo volume, que jamais será afetado, como nunca foi afetado em nenhuma parte do mundo. E no nosso caso aqui, especificamente, não estamos consumindo nenhum volume excedente ao nosso contrato de suprimento. Dessa forma, não há nenhuma possibilidade de descumprimento desse contrato por parte da Petrobras. Agora, e quando, por exemplo, o ministro das Minas de Energia, mesmo interino, ele desaconselha, por exemplo, a modificação de combustível comum para o gás veicular, isso não atrapalha os planos da OGAS? Claro, isso provoca perturbações no mercado, isso causa algumas instabilidades no mercado. O que nós recomendamos é que cada usuário faça análise econômica de viabilidade do seu investimento, observando o custo do investimento na conversão, sempre fazendo uma conversão em oficinas homologadas pelo Inmetro e fazendo a análise da viabilidade econômica, da economia que ele vai fazer em função do quanto ele roda ou do quanto ele circula, qual a quilometragem dele. Obviamente, uma declaração dessa, ela causa essa perturbação no mercado, mas que cada um faça análise em que ponto de viabilidade, em quanto tempo ele vai pagar o investimento. Uma comparação. Uma comparação, para você ter uma ideia, por exemplo, o veículo mesmo que eu utilizo é um veículo tricombustível de fábrica, ele com gás natural, ele faz 13 km com 1 litro, com 1 metro cúbico, perdão, faz 10 km com 1 litro de gasolina, faz 7 km com 1 litro de álcool. Então, uma quantia simples de ser feita, ou seja, se com 2,80 que eu pago na gasolina, eu rodo 10 km, o meu quilômetro rodado custou 0,28 centavos. Se com o álcool, o álcool estiver aí a 1,59, 1,60, eu faço 7 km com 1 litro, meu quilômetro rodado custou aí 0,22 centavos. E hoje, no preço praticado no mercado de 1,59, eu fizer 13 km com 1 metro cúbico de gás natural, o meu quilômetro rodado irá custar entre 0,12 e 0,13 centavos. A economia que eu vou ter em relação ao combustível concorrente, no caso do álcool, do gás natural para o álcool, eu tenho uma economia de aproximadamente 9 centavos entre utilizar um combustível ou outro, 1.000 km rodado, efetivamente. Então, quantos quilômetros eu rodo por mês, quantos quilômetros eu vou precisar para pagar aquele kit somando esses 9 centavos. E aí você vê a economia e em quanto tempo você estará pagando o kit de conversão. Um veículo que circula 6 mil quilômetros por mês, 7 mil quilômetros por mês, que é o caso típico de taxistas, esse investimento ele se paga em torno de 4 meses. com a economia e a partir daí apenas o lucro. Um veículo que circula 1.000 km por mês, 1.200 km por mês, o tempo de retorno desse investimento ele vai ser muito maior, dois anos, um ano e meio, algo dessa ordem. A análise precisa ser feita sob a ótica do quanto eu circulo com aquele veículo. E quanto eu posso economizar. E quanto eu posso economizar e visualizar essa oportunidade entre o investimento e a efetiva utilização. Agora, doutor Gesso, por exemplo, baixar o preço do gás é uma questão única e exclusivamente da Petrobras. Baixar o preço do gás é preciso analisar toda a cadeia. A parcela da Petrobras, que é da commodity, com preços do barril de petróleo no mercado internacional, atingindo patamares, como nós vimos aí semana passada, em torno de 100 dólares o barril, que em janeiro era 54, e a própria Petrobras declarando que irá proceder os aumentos trimestralmente. E um novo aumento para breve. Um novo aumento para breve. Ela tem praticado aumentos trimestrais no preço do gás natural, em função dessa cesta de óleo. Agora, é importante lembrar a competitividade do combustível em relação aos combustíveis concorrentes. Quando analisamos a aplicação do gás natural no aquecimento de água nas residências, essa economia dá ordem de 70% em relação à energia elétrica. Quando analisamos essa competitividade em relação ao álcool, por exemplo, você tem uma economia de 45%. O que é que vai acontecer no futuro com o estímulo aos biocombustíveis? O álcool vai baixar de preço? O que é que vai acontecer no futuro em relação à gasolina? A gasolina vai se manter para sempre nesse patamar? Não precisamos analisar um contexto mais amplo do que simplesmente aquele valor e aquela aplicação. E sem falar num outro aspecto também, que é a questão, por exemplo, da energia limpa, né? Ou seja, o gás não é poluente. Esse é um aspecto que hoje em dia é levado muito a sério. O gás natural, ele cumpre e cumprirá o papel de ser o combustível ponte entre os combustíveis fósseis e as energias completamente limpas do futuro, as células de hidrogênio, por exemplo. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta anterior, só vai ocorrer redução em função da análise de cada um dessas parcelas da cadeia. Na parcela da Petrobras, nós não visualizamos essa redução, mas é preciso perguntar à Petrobras. A política declarada por ela sinaliza essa adequação em relação a essa cesta de óleos. A parcela relativa ao gás, como coloquei ainda há pouco, é a única parcela regulada de toda essa cadeia. Há 20 meses não sofre qualquer tipo de aumento. Mais uma vez, essa parcela não significa lucro. O lucro médio da ao gás por metro cúbico é simples. Os nossos dados são todos abertos. Pegando o balanço do ano passado, pegando o lucro da ao gás, dividindo por todo o volume comercializado, vai chegar ao número de aproximadamente entre 4 e 5 centavos por metro cúbico de lucro. Então, não temos condição de absorver nesse processo todo. A parcela tributária, o Estado tem praticado e provocou uma redução. E a parcela de postos e distribuidoras.